Olá meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Olha aqui Johnny, estou novamente com um vídeo de um perfume nacional masculino que eu considero 100% unissex, que é o Paz e Humor ou conhecido simplesmente como Humor 6, que é o verdinho foi um perfume criado no ano de 2010 pela perfumista oficial da Natura que é a Verônica Cato e ele é classificado como um perfume um aromático fougé. Muitas pessoas falam, antes de começar eu sei que vai ter gente que não vai concordar comigo, vai ter gente que vai concordar eu não acho esse perfume parecido com esse daqui que esse aqui é o Allure Homem de Chamblante não porque esse é um Chanel, porque é importado, não, não é simplesmente porque não parece esse aqui é um perfume super floral, é um perfume que você sente muita nota de jasmin nesse perfume não tem jasmin esse é um perfume que tem muita lavanda esse perfume não tem nada de lavanda esse perfume não tem nada de pimenta rosa esse perfume é carregado no pimenta rosa esse perfume é super almiscarado esse perfume não esse perfume é abaunilhado esse perfume tem gerânio o que faz esse gerânio com essa lavanda ser um esse fougé aromático aí esse daqui não tem nada disso então pra começar esse perfume a única coisa que eu acho que esse perfume tem em comum com esse perfume são notas cítricas que também outros perfumes tem se você for olhar lá atrás tá ali ó o Dior Home Cologne que tem a nota cítrica e não é por isso que ele é parecido com esse outro perfume que tem nota cítrica tá ali ó o Light Blue da Dior de Gabana que tem nota cítrica e não parece com ele então galera o que acontece desses dois perfumes é o que? é por eles serem mais cítricos e esse jasmin deu uma cremosidade nessa fragrância e aqui é um cheiro dessa bergamota que também aqui tem bergamota que se misturou com a baunilha e deu um cheiro cremoso mas gente esse aqui é um cheiro cremoso abaunilhado e esse é um cheiro cremoso floral ou seja baunilha tem cheiro diferente de flor então gente pega esses dois perfumes testa na sua pele e você vai ver tem gente que afirma tem os dois e usa e acha muito parecido então eu imagino que isso daí seja química de pele porque de comparação olfativa gente não são parecidos se eu tiver que assimilar esse perfume a um perfume importado que vai me lembrar um pouco não é se parecer muito não é o versátil versense esse perfume aqui é um perfume feminino mas é bem unissex eu falo que se colocar esses dois perfumes esse aqui é feminino e esse é masculino esse aqui na minha opinião parece ser mais feminino do que esse esse aqui parece ser mais masculino o que acontece aqui que lembra um pouco é que ambos tem essa nota de bergamota essa nota de laranja e coisas cítricas na saída ambos tem aí a nota de como eu falo almisca que é evidente então traz ambos tem essa nota de jasmim um aspecto floral só que o aspecto floral aqui é mais leve esse aqui é mais floral e né e tem esse esse ar do cedro esse ar madeirado do cedro que ambos tem então só isso que me lembra um pouco é por eles serem um pouquinho mais cítrico por ter essa vibe aí de um um pouco de um floral branco lá no fundinho esse aqui tem mas esse aqui é mais evidente e por ter o almisca e o cedro então esse daqui acaba me lembrando um pouco desse não é não são tão parecidos a ponto de confundir não tá gente tô falando que lembra um pouco esse perfume aqui eu já falei um pouco mais das notas dele que o que tem nessa nota esse perfume quando eu borrifo o que eu mais sinto é bergamota eu sinto uma laranja aqui dentro e outras pegadas de frutas frutas cítricas e também um que eu sinto muito nesse perfume é esse ar de lavanda se misturando com almisca com cedro e tudo mais com gerânio aqui dentro então pra mim esse perfume ele abre e o jasmin o jasmin eu não posso esquecer que o jasmin é bem evidente nesse perfume então pra mim esse perfume ele abre bem cítrico depois ele se mistura com esse jasmin que dá um aspecto floral depois ele se mistura com almisca que dá esse aspecto de limpeza que é bom pra colocar em perfumes frescos perfumes leves e vai se fechando aí com nota de cedro esse perfume tem outras notas aqui dentro mas as que eu mais sinto são essas bom o que que acontece esse perfume ele fixa em mim em torno de 5 a 6 horas tem pessoas que alegam que esse perfume fixa umas 9 horas em minha pele ele não fixa isso tudo ele fixa em torno de 5 a 6 horas e ele projeta legal durante uma hora e meia mais ou menos isso uma hora e meia que ele projeta em mim pra quase 2 horas esse perfume é um ótimo perfume pra utilizar no dia a dia trabalho escola faculdade coisas do tipo é muito bom e eu super recomendo bom gente não tendo mais nada pra falar é só isso daí então se você conhece esse perfume fala o que você acha dele e se você quer conhecer procura uma revendedora da natura teste esse perfume antes de comprar não saia comprando coisas no escuro não ok então gente você que gostou do vídeo clica em gostei você que ainda não é inscrito no canal inscreva-se não paga nada é de graça bom gente é isso aí vejo vocês no próximo vídeo valeu